É meu povo, uma das maiores dúvidas que vocês mandam pra gente é em relação a comprar iPhone aqui na Argentina Será que vale a pena comprar iPhone na Argentina agora em 2024? Será que é mais barato do que no Brasil? Hoje a gente vem trazendo esse vídeo porque realmente é algo a se pensar, é algo pra se refletir Porque a gente sabe que o iPhone, principalmente pra quem trabalha com mídia, a câmera do iPhone é muito boa É um equipamento, realmente tem uma qualidade excepcional Mas vale realmente a pena vir do Brasil pra Argentina e comprar um iPhone? Hoje a gente vai falar os valores e eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido Fala mano de liso, como é que vocês estão? Então só o filha negada, Michel Alexandre e tudo, Tânio Luizos por aí Mais um vídeo, vídeo de hoje falando sobre iPhone Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Antes de a gente começar a falar, já vou te dizer que vai te surpreender Porque a gente vai falar o valor pra você conseguir comprar um iPhone aqui na Argentina agora em 2024 E eu não tenho a menor dúvida que você vai ficar sem Eu não acredito nesses valores Será que é bom? Será que é ruim? Antes de mais nada meu povo, a gente tem que falar pra vocês que somente agora em 2024 Que sim a Argentina liberou a venda de forma oficial Antes meu povo, a venda do iPhone aqui na Argentina não era de maneira oficial Era feito de forma, como é que eu posso te dizer? De uma forma não oficial Era de vendedores que não eram autorizados Vendedores que traziam o iPhone de outra forma pra Argentina Pra poder fazer essa venda Agora não, agora já tem vendedores autorizados da iPhone aqui na Argentina Isso segundo a reportagem Vou deixar a reportagem de base desse vídeo lá no box de informação pra você ver tudo direitinho Mas será se vale a pena ou não vale a pena? Eu peguei aqui, aqui vai estar uma lista com os preços, meu povo, nessa reportagem Mas eu peguei com referência o iPhone 15 O iPhone, o mais, o último lançamento pra vocês terem uma base Aqui com o computador ligado pra vocês terem uma ideia Vou falar o valor do iPhone 15 de 128GB agora aqui na Argentina Ele está com preço, meu povo, de apenas 3.200.071 pesos argentinos Alexandre, o número é astronômico, é caro demais? Vamos com calma Esse mesmo iPhone nos Estados Unidos Esse mesmo iPhone 15 de 128GB, ele está por 799 dólares E com isso, meu povo, a gente começa a observar que aqui está muito caro Essa é a realidade Eu sei que muita gente estava pensando assim Ah, vai ser muito mais barato E não, está muito caro E essa é uma realidade Só pra vocês terem uma ideia Fazendo a conversão com valores bem legais de cotação Cotação utilizada pela Western Union, por exemplo Que vamos colocar A Western Union está mais ou menos hoje Aproximadamente R$1,250 pesos argentinos E fazendo um cálculo rápido e fácil Esses R$3.200.000 pesos argentinos Dividido por R$250, que é o valor da cotação do real Vai dar somente R$12.800 Esse é o valor do iPhone aqui na Argentina Caso você queira comprar o iPhone 15 de 128GB Eu fiz uma pesquisa só pra me saber Rapaz, é caro demais Pra minha realidade, basicamente, impossível Eu fui fazer uma pesquisa pra saber Quanto é que está no Brasil Fui no site da Amazon E só pra ter uma noção O iPhone 15, o Pro Max O Pro Max de 256GB Tá de R$9.879,00 Ou seja, no Brasil O Pro Max, o 15 Pro Max Que já bem melhor, bem mais avançado Avançado assim, uma 4TN vai ter muito mais giga Mas é melhor do que o de 128GB Com valor bem inferior Então assim, existe uma diferença muito, muito grande E realmente, meu povo É muito caro E isso tudo já com a nova lei de importação livre aqui na Argentina E a gente tentou entender mais ou menos A reportagem fala como é que eles estipulam esse preço O preço dos valores aqui na Argentina Pra eles chegarem ao preço final, meu povo Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa que vai te surpreender muito O preço final do iPhone aqui na Argentina O de 128GB Eles chegam colocando o que? Pegam o preço lá dos Estados Unidos Que a gente já falou de R$799,00 Eles somam isso às taxas de importação Além disso, eles também agregam imposto país Um recargo financeiro Impostos internos e o IVA Estou olhando aqui pra pegar a informação precisa Mas vai estar lá na reportagem E vai fazer todo esse somatório Por isso que o valor do iPhone 15 Atualmente aqui está em R$3.200.000 Para você chegar aqui numa loja e comprar Agora aquela coisa que vai te surpreender Se você pega aqui na Argentina E compra uma passagem de avião De Buenos Aires pra Miami Você compra ida e volta E chega lá, compra o seu iPhone Em uma loja lá nos Estados Unidos Lá em Miami E volta Sabe quanto é que dá a conta? R$3.200.000 Ou seja É mais interessante pro argentino Comprar uma passagem de avião pra Miami E comprar o telefone Lá vai sair basicamente o mesmo valor Então assim, realmente Olha que isso são passagens frequentes Se você conseguir pegar uma promoção de passagem Muito possivelmente ainda vai sair mais barato Você ir pros Estados Unidos Comprar o seu iPhone E retornar Eu não estou falando isso Meu povo não é assim Olha o Alexandre tá dizendo Vamos todo mundo agora pros Estados Unidos Comprar e voltar Que mais barato Não Eu só tô dando a informação Pra vocês entenderem Que realmente é muito caro E tá muito caro sim Comprar o iPhone aqui na Argentina No Brasil você consegue comprar Com um valor mais acessível Do que aqui na Argentina Se você for comparar Os dois Essas duas opções Outra opção também que o argentino pode fazer Ou brasileiro que queira comprar Paraguai Paraguai tá mais em conta sim E no Paraguai você realmente consegue comprar Até mais barato do que no Brasil Outra possibilidade é no Chile No Chile também vai tá um pouco mais barato Não vai ser uma diferença muito grande Mas no Chile também é mais barato Então assim, aqui na Argentina Meu povo realmente pelo menos O que eu pude observar É que não está valendo a pena Você vir pra cá No intuito de comprar iPhone Alexandre, todo celular é assim? Todo celular é muito caro? O povo, detalhe interessante Samsung A Samsung tem um acordo Com o governo argentino Onde eles têm Uns valores mais interessantes Não é sempre Não é garantido que Samsung Vai tá barato Sempre vai tá barato Mas Eu já vi muitas promoções E já vi várias reportagens Informando que sim A Samsung tem alguns acordos Com o governo argentino Que eles conseguem trazer Conseguem algumas isenções Que fazem com que os aparelhos Fiquem com valores bem legais E bem interessantes Aí sim Eu já vi Muito aparelho Aqui da Samsung Com valores mais baratos Do que no Brasil Chegando às vezes A ficar basicamente Quase a metade do valor Lá do Brasil Mas não é sempre Não é todo o tempo Você tem que esperar promoções Tem que achar o momento certo De comprar Não é toda vida Que você vai chegar E vai ter um aparelho Da Samsung Bem baratinho Pra você comprar não Mas É mais fácil Você comprar Um aparelho da Samsung Com valor bem interessante Do que Do iPhone Isso aqui meu povo É o que a gente Pôde observar Outra coisa Que a gente pôde observar Que você já esqueceu De lascar o que dei valor Nesse vídeo Não esquece não Isso ajuda demais A gente trazer cada vez Mais conteúdo Aqui pro nosso canal Muita gente tem dúvida Muita gente tá perguntando E as dúvidas de vocês Tão fazendo a gente Produzir mais conteúdo Cada pergunta Às vezes Dá um vídeo bem legal Como esse Esse vídeo meu povo Foi feito justamente De uma pergunta Durante a live Live da gente Que é toda sexta-feira Oito horas da noite Eu, Michel Tutaninho Caramelo Sensação Conversando aqui no YouTube Tirando todas as suas dúvidas Sobre a Argentina E quem quiser colaborar Ainda mais com o nosso canal Hashtag Seja membro Você se tornando membro Do nosso canal Você tem acesso A vídeos exclusivos E os membros ainda Assistem os vídeos Primeiro que todo mundo Então isso ajuda demais O nosso canal Então meu povo Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Amém.